E olha essa história, uma mulher encontrou uma perna enterrada no quintal da casa dela. É cada coisa, né? E o pior, essa não foi a primeira vez. A situação é tão grave que ela conseguiu até uma indenização da prefeitura de Sorocaba. Veja. O cachorro encontrou uma perna humana. A cena assustadora se repetiu duas vezes no quintal desta dona de casa, que mora no bairro Vitória Ville, na zona oeste de Sorocaba. A casa ficou ao lado do cemitério Santo Antônio, lugar para onde são levados membros amputados nos hospitais da cidade. O cemitério é cercado apenas com um alambrado. Buracos no alambrado, como este, permitem a entrada de pessoas e animais. E os membros humanos amputados são enterrados bem ali. Cachorros circulam livremente entre os túmulos. O local também é passagem para cavalos. Depois de encontrar pela segunda vez um pé humano no quintal de casa, a moradora tomou uma decisão. Processar a prefeitura. A decisão foi pelo fato de respeito às pessoas, respeito aos animais e a dignidade da pessoa humana como um todo. A justiça foi favorável à moradora. Além de pagar uma indenização por danos morais no valor de 50 mil reais, a prefeitura foi obrigada a isolar a área com um muro. Mas até agora, nada foi feito. O prazo já expirou. A prefeitura apresentou uma nova licitação, dando um prazo de 90 dias para fazer, mas eu não creio que vai sair em 90 dias. Se uma criança coloca a mão, Deus livre, e depois coloca alguma coisa na boca e a mãe não vê, como é que fica a saúde dessa criança? A prefeitura tomou algumas precauções. Agora, a área destinada aos resíduos hospitalares é cercada por outro alambrado. Tudo para que os animais não se aproximem. O prazo para o pagamento da indenização ainda não foi determinado. Eu estou muito chocada, estou muito triste com isso, né? Porque a gente nunca quis esperar que apareça uma coisa dessa no quintal da casa da gente.